Toda a outra vez, um papo bem, mas eu vou tacar aquela ruta de me escrever Vou montar, vou te matar, 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 vou te matar Aí, safadão! Eu confio que vocês deram pra mim cair, acho que vai te ovelhar E hoje eu sou, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço E hoje eu faço, 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 eu faço Por aí tem cantador, quer me dar uma carreira, esse que eu tô como da velha Santa Amém. E cresceu a mala Não foi o melhor, foi todo dia Que a gente perdeu a mala E cantando, tá lendo, grita Mas não tem, grita, mas que a gente faz O samba do meu cabaquinho Jogando o meu cabaquinho E o meu samba do sozinho Samba do jó Samba do jó E a joga como está dançada Jogando o meu cabaquinho E o meu cabaquinho Pocairada Cripe alto É hora do jó Adiós Mandando o meu cabaquinho Adiós